Galera, Robson na área trazendo as novidades do momento no mundo do Xbox. Sejam bem-vindos ao canal E-Tec, o seu canal de tecnologia. Com o encerramento da loja do Xbox 360 se aproximando, diversos jogos e expansões já não estão mais disponíveis para compra e resgate. No entanto, vou destacar 20 jogos que estão grátis do Xbox 360 que podem ser resgatados agora e totalmente de graça. Vamos conferir mais essa novidade, galera. Antes, deixe aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se se não for inscrito. Ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos. Comente, pois é muito importante para a divulgação da nossa comunidade e compartilhe com seus amigos. Como dito, vou destacar mais 20 jogos gratuitos do Xbox 360 que podem ser resgatados antes do encerramento da loja online. Meu conselho, mande todos para a sua biblioteca, pois podem se tornar títulos raros na plataforma do Xbox 360. Os jogos são Resident Evil Revelations 2, They Walken Dead, Warms Away, Mars Hover Landing, They Wolf Among Us, Two Women, Crackdown 1 e 2 e muitos outros. Confira a lista completa na descrição ou na página da Xbox Brasil. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe a todos. Valeu e fui!